Olá amigos do blog Consoles e Jogos Brasil Hoje eu quero mostrar para vocês a primeira impressão do jogo Star Wars The Force Unleashed Para o Xbox 360 Já tem um vídeo desse jogo, a versão do Playstation 2 No espaço do internauta no blog Eu vi a versão do Wii também A versão do Playstation 2 e a do Wii é a mesma versão A versão do Xbox 360 e consequentemente a do Playstation 3 São versões diferentes Em termos de gráficos não dá para comparar Xbox 360 e Playstation 3 com o Wii e é claro com o Playstation 2 não dá para comparar os gráficos A versão do Playstation 2 e do Wii eu vi parece Mega Drive na hora que você olha É muita diferença Aqui é o começo do jogo, eu vou começar jogando com o Darth Vader Música Dois waterfall O melhor Ela Better Doisail Quero Deutido Oroz base No começo do jogo eu tenho o sabre de luz, que eu uso o X para desferir golpes com sabre, eu tenho aqui o poder da força que eu posso carregar, é quase um Hadduken, quanto mais eu carrego mais forte, posso pular com o A e com o Y eu tenho um outro poder da força, ele simplesmente passa a mão e pode agarrar a pessoa pelo pescoço ou quebrar rapidamente alguma coisa no seu caminho. Com o RT eu tenho aqui o grip da força, eu posso segurar os personagens, posso movimentá-lo 360 graus aqui no plano do chão da fase e posso movimentar para cima e para baixo também, tenho total liberdade, inclusive atirá-lo, qualquer inimigo, isso no RT. No LT eu tenho dois poderes da força, se eu seguro o LT e aperto o X, ele joga a espada, força, se eu aperto o B eu tenho essa esfera de força que sai a partir de mim. No RB eu posso travar a mira em qualquer inimigo e o LB por enquanto não faz nada. aqui eu preciso abrir esse portão, então eu vou carregar a força com o B, a quebra aqui de um portão, de uma árvore, de qualquer coisa, não é uma animação, é simulação de física, ou seja, cada vez que eu quebrar alguma coisa, ela vai quebrar de um jeito diferente, dependendo de por onde eu acertar e como eu acertar, estão vendo que tem uma árvore ali, eu vou tentar acertar o inimigo nela lá, a árvore balança, depende do objeto, ele até tenta segurar, olha, ele segurou no objeto aqui, soltei a força, o inimigo tenta se agarrar para você não usar a força contra ele, então você tem uma inteligência artificial, você tem uma simulação de física, não é grande coisa a simulação de física, inércia, por exemplo, não existe, o cara que fez aqui a simulação de física, ele faltou na aula de física que explicava inércia, mas não deixa de ser divertido, pelo contrário, o uso da força com esse atributo de simulação de física ficou muito bom, o jogo a princípio pelo começo aqui parece ser muito bom, muito divertido, só o uso da força aqui já, se é muito divertido, agora eu agarrei ali ele pelo pescoço apertando o Y, está salvando o jogo agora, aparece aquele símbolo na tela, informando que o jogo está sendo salvo, e o objetivo dessa fase aqui é eu encontrar e eliminar um Jedi, esse jogo se passa entre o terceiro, eu joguei ali contra mim praticamente, aquele obstáculo, como eu estava dizendo o jogo o jogo se passa entre o terceiro e quarto filme, Star Wars, então quase todos os Jedi foram mortos, claro que alguns sobraram, e a minha missão é encontrar um que sobrou e matá-lo. Vocês estão vendo ali que as coisas estavam caindo, eu usei a força, joguei para longe de mim, como eu falei para vocês, tudo aqui é simulação de física, não são animações, quando você quebrar algo não é uma animação, já pré-programada, você cai quase aqui na teoria do caos, uma ação sua pode gerar infinitas reações. Aqui eu posso quebrar apertando Y, golpe rápido da força, ou posso carregar a força, gerar um golpe aí mais destrutivo. Como está no começo do jogo, aqui é mais para você aprender os golpes mesmo, então você se sente quase invencível, mas a imersão do jogo é muito boa, você se sente mesmo como um Jedi no controle aqui dos poderes Jedi. Eu por enquanto estou gostando muito do jogo, recomendo, acho que vale muito a pena. E aí Vamos lá. No canto superior direito da tela eu tenho duas barras, a verde é a minha vida, conforme eu vou matando meus inimigos, saem essas esferas verdes de dentro do meu inimigo, que vai recuperando a minha vida. E a barra azul, embaixo da verde, é a força, conforme eu vou utilizando a barra desce, mas ela logo carrega de novo automaticamente, não preciso fazer nada e não preciso pegar nada. Mas por essa primeira impressão eu estou gostando muito do jogo, a imersão do jogo é fantástica, o uso aqui da força também é muito bem feito. Realmente uma excelente imersão. Algumas ressalvas aqui para a simulação de física, mas também não é o objetivo final do jogo simular a física. Mesmo assim, ficou muito boa. Está longe de ser perfeita, mas ficou muito boa. Tem alguns inimigos que atiram, e é claro que eu posso devolver os tiros de laser com o sabre de luz. E eu vou passar essa ponte ali, tem uma ponte para a esquerda, e eu já chego no Jedi que eu tenho que matar. Eu vou mostrar para vocês isso num próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse. Um abraço a todos e até o próximo vídeo comentado no blog console.jogosbrasil.glogspot.com e até o próximo vídeo.